Música Relatório do Banco Mundial, HATUDU, Crescimento da Economia Timor-Leste, Rodeit por Cento Tolo. Há foi no lançamento do relatório, o representante da nação Bernard Harbon declara Crescimento da Economia Timor-Leste mantém o porcento tolo, impacto com o Covid-19 no inundação. Nebea acontece e a Lone-Hat, Fulano Abril, Tinan, Rio e Rua, Rua Nulores, em Ida. Então, a economia vai crescer de cerca de 3%, e isso não é suficiente. Como você viu, talvez, no gráfico, a economia foi menor nos últimos 4 ou 5 anos, e ainda a população está crescendo. E isso significa que o average Timor-Leste está ficando poorer. E então, nós temos o choque da guerra da Ucrânia, onde o prejuízo e o prejuízo estão aumentando. Então, isso significa que nós estamos em um momento difícil. O governo está usando o seu budget para tentar ajudar as pessoas, através do Sestibesica, através do Sestibesica, através do Sestibesica, mas a pergunta é, como isso pode continuar? A outra mensagem que nós temos, é que o governo deve começar a investir em a próxima geração. Ele deve ter ter mais e melhor em escolas, em saúde, porque os jovens Timor-Leste precisam crescer grandes, saudáveis e fortes, para produzir e contribuir para a economia. Então, a economia vai crescer. Nós vemos isso nos próximos, talvez, um ou dois anos. O governo está tentando muito, está oferecendo uma subsidia para o EDTL, para a electricidade, e oferecendo uma subsidia para o combustível, para o transporte. Mas a pergunta é, como isso pode continuar? O Banco Mundial recomenda para o governo Timor-Leste ato gerir fundo minerais hololos, mas durante a economia Timor-Leste depende da fundo petrolífero. Então, indo para frente, há duas coisas grandes que precisam acontecer. Uma é que o governo precisa fazer melhores pagamentos, e uma coisa é olhar para os seus pagamentos. Se quiser olhar para o passado e reconhecer os veteranos, por exemplo, ou pode usar o dinheiro para o futuro, para o futuro. Então, uma coisa clave é ação e fazer decisões sobre esses trade-offs. Se eu tenho R$100, como eu posso usar isso? Posso usar isso para pessoas no passado ou para pessoas no futuro? A segunda coisa é ação de rendimentos. Então, isso significa aumentar as taxas. Por exemplo, há uma nova taxa de valor, que pode ser passada neste ano ou no ano, e isso vai aumentar o rendimento. Então, o governo precisa aumentar o rendimento, e, no mesmo tempo, apoiar a diversificação da economia, para apoiar a agricultura, para apoiar o turismo. Tudo comunicado à imprensa, tudo, fundo minerais, e o risco, não sei quanto a década, tudo mais, também o povo na nação precisa sair motor, para proteger a capital humana. Tudo dado o Banco Mundial, durante o Banco Investe, o Banco Mundial diários da União Europeia do Estado, de uma nova taxa de investimento. Para a Karameiства, não sei o que está na época? Ainda, o Banco Mundial de Ar建ock, Banco Mundial de Arillaz e Bunda, o Banco Mundial de Darulhas de Arrua, em Rio de Janeiro, em Rio de Janeiro. O Banco Mundial de Mar, em Rio de Janeiro, 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 em Rio de Janeiro.